On the first day of Christmas, my true love gave to me A partridge in a pear tree On the second day of Christmas, my true love gave to me Two turtle doves and a partridge in a pear tree Oi gente, bem-vindos mais uma vez aqui no canal, eu sou a Deise Costa E eu tô aqui pra contar uma novidade pra vocês Se você não me conhece, caiu aqui de paraquedas De repente, sei lá, abriu esse vídeo e falou, quem é essa que tá falando? Gente, aqui nesse canal você aprende a fazer a sua roupa aí da sua casa Modelagem, costura, aprende um monte de dicas legais sobre moda Sobre esse universo aí de costurar E gente, em 2016, em parceria com a Mundial Réguas Nós lançamos o kit Deise Costa de modelagem Que é o kit de réguas, que é esse aqui, olha O Dzinho, de quê? D de quê? E o S Então, essa réguinha aqui, em formato de S Ela é uma curva que foi idealizada pra fazer a cabeça da manga Vocês estão percebendo aqui Cava, decotes, peças infantis Então assim, esse primeiro kit aqui foi um sucesso Nós lançamos em 2016 Só que agora a gente veio com mais uma novidade Nós fizemos aí um upgrade no nosso kit de réguas Deise Costa by Mundial Réguas Trouxemos uma variação muito bacana Com muito mais funcionalidade E nesse vídeo nós estamos oficializando aí O lançamento do kit 2.0 Deise Costa Que é esse kit lindo aqui, olha Olha como que ele é lindo, gente A primeira diferença a gente já consegue notar na cor, né? Aqui é um rosa pink mais fechado Mais vibrante Todas as réguas da Mundial Ela vem com uma película protetora Tá vendo? Ela tá toda no plástico Pra proteger mesmo da canetinha que a gente usa Pra poder fazer, né? O molde, pra não tá riscando E de arranhões também Então se em algum determinado momento você achar que tá muito feio E quiser tirar Aí é só tirar a película protetora Que a sua régua tá novinha aqui embaixo E o seguinte, gente Aqui nessa parte de cima Aqui a gente já consegue ver o nome, né? Deise Costa by Mundial Réguas Esse kit aqui, ele tem a referência Não sei se vocês estão conseguindo ver 10.36 no site Na parte superior a gente tem a régua marcada Que é muito útil, né, gente? Na hora que a gente vai fazer a modelagem A gente já ter a parte da régua marcada Essa daqui também tem a marcação da régua Mas, gente, tem uma funcionalidade muito maior essa daqui Por conta do esquadro Então toda a modelagem ela é feita esquadrada, né? A gente faz a modelagem toda esquadradinha Então a gente consegue eliminar o uso de várias réguas Aqui com essa daqui Então a gente tem a régua marcada Com o ângulo de 90 graus Sem contar esse pequenininho aqui Que a gente às vezes precisa esquadrar um gancho Fazer um decote esquadrado pequeno pra infantil Fazer qualquer esquadramento pequenininho Precisando de um esquadro menor Aqui tem esse ângulo reto também Essa parte curva de baixo A gente pode usar pra várias funções Na hora de fazer uma curva mais longa Então, de repente, uma saia, um vestido Um gancho maior A curva na modelagem a gente pode usar de diversas maneiras Desde que ela atenda ao resultado que a gente espera ali na modelagem, né? Então, assim, aqui a gente consegue ver algumas marcações Vocês estão vendo os risquinhos aqui? Com essas marcações é totalmente possível a gente fazer a marcação de folga de costura A distância dessa daqui é meio centímetro Então eu vou mostrar no papel pra vocês como faz pra poder marcar a folga de costura É só fazendo o afastamento, né? Utilizando aqui o ângulo de 90 graus Então eu tenho aqui a linha do centro do molde E eu tenho a parte interna, a parte vazada da minha régua E aqui eu tenho as marcações de margem de costura Então eu sei que da borda da régua pra primeira marcação Eu tenho meio centímetro Aqui eu tenho, em relação à borda, um, um e meio, dois, dois e meio, três centímetros A cada tracinho desse aqui eu tenho uma distância de meio centímetro, certo? Então eu vou fazer o seguinte Digamos que aqui dessa borda, que é o centro costas de uma blusa Digamos que aqui eu queira colocar uma margem de costura de um centímetro pra fora Dessa linha do meu molde, que seria o centro costas Eu vou pegar a minha régua Vou posicionar a parte vazada dela pra fora do meu molde E aqui vocês conseguem ver as marcações, né? Meio centímetro em relação à borda e um centímetro Aqui eu tenho uma distância de um centímetro Então eu vou posicionar essa segunda linha, que é a distância que eu quero Em cima da linha do traçado do meu molde Então eu venho aqui Posicionei aqui Se eu quisesse meio centímetro, eu ia colocar a primeira linha em cima Vocês estão conseguindo ver aqui embaixo ainda a linha do traçado do molde? Então, como eu quero um centímetro, eu vou sair mais meio Se eu quisesse um e meio, eu ia colocar na terceira marcação Então eu vou posicionar aqui em um Estou esquadrando ali em relação à borda do papel Então a minha marcação da régua, ela termina aqui Mas eu sei que em toda a extensão eu tenho um centímetro Porque eu estou com a minha régua esquadrada Então é só eu vir aqui agora, olha, na parte vazada Opa! Então é só eu vir aqui agora na minha parte vazada E riscar a minha margem de costura Quando eu tirar Eu vou ter aqui Um centímetro pra fora Bem certinho E aí eu posso conferir aqui com vocês Um centímetro A mais E o mais legal também disso aqui, gente É porque a gente tem esse traçado Vocês estão vendo aqui na diagonal Que é possível encontrar o fim enviesado do molde Então a gente consegue localizar o ângulo de 90 graus E aqui a gente já encontra o fim enviesado Se você quiser só fazer a sua peça Com corte no viés, tá? Então aqui com o mesmo molde Se eu quisesse fazer a marcação De um fio enviesado Eu tenho então essa marcação de pontilhado aqui Que vem aqui da quina do meu esquadro Passa pela parte vazada da régua E continua até a outra extremidade da régua Então eu vou pegar a parte reta O ângulo reto da minha régua E vou posicionar na parte também de ângulo reto do meu molde Que no meu caso é aqui no centro costas Então eu posiciono aqui E eu já consigo encontrar o ângulo de 45 graus O meu ângulo do fio enviesado Nessa parte vazada aqui Então se eu quiser cortar o meu molde no fio reto Eu marco nessa parte reta aqui da minha régua Então aqui eu encontro o fio reto E aqui eu encontro o fio enviesado Então quando eu tiro aqui Eu já tenho os dois sentidos marcados, olha O fio reto, normal Que a gente costuma cortar praticamente todos os nossos modelos Mas caso eu quero cortar o meu molde enviesado Para ter mais elasticidade Mais caimento na minha peça Eu já tenho também aqui marcado A posição do fio Do molde Para eu posicionar certinho no tecido Fora as curvas internas Que auxiliam a gente na cava, no gancho Enfim Então essa régua tem muitas funções O S Ou a reguinha menor A curva menor Ela está bem diferente da primeira Essa daqui está mais aberta Essa aqui a gente tem uma variação dela Ela está mais curva Ela está mais angular A gente tem esses furinhos aqui Que facilita na hora de pendurar Aqui também, olha Se você quiser pendurar Está vendo? Já testei várias vezes Em todos os vídeos do especial fim de ano Eu estou usando esse kit de régua O meu kit de régua Asbaio Mundial Então se você se interessou e gostou do kit 2.0 Da Easy Costa Vai Mundial Réguas Para fazer as suas modelagens O link está aqui abaixo na descrição É só você acessar Que já está disponível lá no site da Mundial Réguas E eu quero agradecer ao Mundial Por essa parceria maravilhosa A Mundial Réguas é parceira aqui do canal Já de muitos anos Então a gente já vem aí construindo essa parceria Já aí há mais de 3 anos É uma empresa totalmente confiável Que tem réguas de muitíssima qualidade Inclusive todas as réguas que eu uso aqui no canal São da Mundial Réguas Todos os kits que vocês veem usando Todas as curvas Tem todas disponíveis lá no site da Mundial E agora está entrando mais uma aí Companheira das réguas do site Que é o kit 2.0 da Easy Costa E eu espero que vocês aí gostem da novidade E se vocês adquirirem Não esquece de marcá-la no Instagram, né gente? Posta a fotinha Marca o Mundial Marca o meu perfil Para eu estar repostando também a fotinha de vocês Tá bom? E me dêem o feedback Me conta aí o que vocês acharam Quando vocês estiverem usando Aqui abaixo o link do kit Do site Do perfil da Mundial E das minhas redes sociais também Que eu estou te esperando Para a gente bater um papo todos os dias, tá? Um beijo E tchau Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau